Foram três anos longe de uma disputa oficial, mas a equipe da Desportiva Pere Lima está de volta ao cenário estadual. Tudo graças a uma parceria entre a equipe com o Grêmio Serrano, que este ano disputou a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Eu sempre converso com o Pedro a respeito de futebol e a gente via a necessidade de começar um projeto antecipado para que visasse o Serrano no Campeonato 2018. Por isso nós juntamos o outro, o agradável. Para nós é bom, porque vamos fazer um trabalho já, uma pré-temporada antecipada em relação a 2018. E se Deus quiser, é brigar para que o Pere Lima faça uma boa apresentação, se possivelmente um acesso. O presidente do Serrano, Valdir Cabral, será o encarregado de organizar o departamento de futebol do time das Sordas. Durante a segundona, a equipe deve desembolsar um valor considerável em se tratando de uma competição sem tanto apoio. De básica, sim, é uma média de 100 mil reais para você realmente fazer uma segunda divisão pensando nos objetivos. Se você não tiver esse objetivo ou um projeto de buscar dinheiro para investir no futebol, dificilmente você tem aquilo que você deseja. O campeonato será sub-23, mas cada equipe terá direito a cinco atletas acima da cidade. Toda a base veio do Lobo da Serra, inclusive alguns atletas que estiveram na primeira divisão, como é o caso do atacante Fernando Gaúcho. Um novo desafio, é a segunda vez disputando essa segunda divisão, consegui o acesso com o Serrano, né? E agora novamente defendendo os acordos do Pere Lima para que a gente possa fazer um grande trabalho em busca desse meu décimo terceiro acesso na carreira. O comandante do time será Luísio Júnior, que este ano foi auxiliar técnico de Luciano Silva. É uma felicidade estar aqui, a gente passou como auxiliar na primeira divisão, aprendeu muito com o Prodes, com o Luciano que estava à frente. E agora vai ter uma certa dificuldade porque eu que vou ter a última palavra. Então, vamos esperar aí para ver o que acontece. Embora por aqui a Pere Lima esteja sendo comandada pelo grupo do Serrano, a responsabilidade de representar o time de São Pedro é grande. É uma equipe que é conhecida em todo o país. A gente vê, como você falou, tinha a figura do Pedro, o pessoal até achava graça, vinha já com aquelas brincadeiras com o seu Pedro. Mas agora a coisa é mais séria, é uma molecada mais nova e a gente espera subir. O time das Sordas está no grupo do Agreste e terá pela frente a Picuiense e o Esporte Campina. Caso o principal objetivo seja conquistado, que é a volta à primeira divisão, alguns devem voltar para o Serrano e outros podem permanecer por aqui. Aí é como se diz, aquele que optar pelo Pere Lima fica, o que optar pelo Serrano faz. Porque aí é a questão, a lei da oferta e quem oferecer melhor, com certeza o jogador vai ser adequado a esse trabalho.